Quando? Tá Oi, hoje eu finalmente vim fazer a resenha de Morte Súbita E livros especiais merecem convidados especiais Então eu tô aqui com o culpado de por eu ter lido o livro E eu sei que eu não li muito rapidamente e eu vou editar essa merda A gente começa Cara, por que você gostou tanto do livro assim? Cara, o que eu mais gostei do livro é que Ele é um livro que parte de uma premissa muito simples E é muito bom mesmo assim Então ele é a prova de que o livro não precisa ser mega fantasioso E ter seres mirabolantes e ter todo um universo criado por trás Pra ser um livro bom É claro que eu gosto de livros de fantasia, é claro que eu gosto de livros de ficção Mas ele mostra que uma história simples pode ainda assim ser muito tocante Pode ainda assim ser muito bem escrita E uma coisa que eu gostei desse livro é que Eu gosto mais... Eu devia estar olhando pra câmera? Acho que sim Tá Quer começar de novo? Não, eu vou só falar E... O que mais? O que mais que a gente fala? Eu andei refletindo, eu acho que eu vou cortar isso do vídeo Mas acho que é por isso que eu odiei tanto a Kay Porque tipo, ela fez exatamente a mesma coisa que eu Por isso que eu falei que ela era uma mulher idiota Eu estava refletindo sobre isso É, eu no caso me identifiquei muito com o Bola Então assim, quem já leu, enfim Vai saber quem eu tô falando E quem não leu é isso É um personagem controverso E eu me identifiquei muito com ele Então... Mas ele não é babaca Fica a dica É, é isso E eu acho que a gente tinha que ter falado sobre a sinopse Sim Você não acha? Eu acho que isso vai começar de... Ah, então Não, não tem importância Eu edito Isso vai me dar um trabalho caralho Mas tudo bem Ah, então a gente vai começar falando do... Do livro, né? Um pouco da sinopse Pra quem não leu ainda Pode começar que você é melhor que eu Eu começo Ah, tá O personagem, o primeiro do livro, eu diria Que é o Barry Fairbrother Ele morre Morte súbita E ele defendia esse lado mais... Pessoal, vai entender Bom, uma coisa Uma história pessoal minha Da minha relação com o livro Eu acho que o livro tem 500 páginas Ou muito perto disso 498, eu não sei E eu quando comecei a ler o livro Eu acho que eu li até a página 180 E eu tive que parar Por conta de estudo, trabalho E daí quando eu voltei a ler Eu tinha esquecido algumas coisas Ah, preciso voltar E daí eu voltei pra primeira página E eu acho que em dois dias Eu cheguei na página 300 E no outro dia eu tinha terminado o livro Então, eles têm um ponto do livro Que eu acho que vocês vão perceber Quando forem ler ou quem já leu Em que acontece uma coisa Que é aquela coisa Que começa a acontecer É o que eu mandei Oh my god, oh my god, oh my god Loucamente? Não, eu acho Não sei Não sei do que você tá falando Eu vou editar Não, é como... É, não Isso não pode aparecer na resenha Porque tem muito puta Quando falaram isso na resenha Enfim Enfim Voltando O livro tem um ritmo absurdamente rápido Então não tem 500 páginas que você lê em dois dias Se você for uma pessoa que lê devagar Não exagerei Nossa, eu lê em duas semanas, tá? É bom, eu acho que ele lê mais tempo que isso Mas você lê muito rápido Porque ele é muito bom É sobre essa história de... E realmente eu... Ai, vou cortar essa parte Eu entendo que algumas pessoas talvez não estejam acostumadas a ouvir isso no dia a dia Ou não viram isso em literatura Ainda possam ficar constrangidas Mas isso não é um motivo Quem é que não ouve isso no dia a dia? É, não sei A gente não tá acostumada a ouvir No caso a gente fala bastante Ela pode escrever fantasia muito bem E ela pode escrever romances... Hum... O que seria o contrário de um romance... De um livro de fantasia? Ah, realista, eu acho Ela pode também escrever um romance mais realista Eu gostei muito dela Me identifiquei com ela em algumas partes E... Enfim Eu ia dar spoiler, mas... É Que mais? Deixa eu ver a minha corinha Sempre que eu venho pegar Você tá falando Aí eu vou sair do plano A gente tem que regravar algumas partes que a gente achou Não, tipo... Tipo o quê? Pode ser Não sei, você pode falar o resumo do livro Que o meu ficou meio... Pode ser Gagajante Mas eu não... Eu não tenho tanta coisa pra falar com você Eu tô achando muito difícil Eu não te falei? É muito difícil Eu não te falei? Eu já tento gravar muitas vezes nesse negócio Muitas? Eu tô sem graça Não sei dizer Ah não, isso é costume Não, eu treinei em casa Eu treinei no espelho Isso é costume Meu primeiro vídeo era ridículo Espero não estrear o livro Como a gente me deu É, vamos lá Vou começar Eu tinha que mostrar o livro, né? É E com a morte dele Vários problemas que estavam meio que Por trás dos panos Eles vêm à tona Então... É... A questão das desigualdades sociais Que o Barry sempre tentou combater E que ele era super contra Os seus opositores políticos Viram na morte dele uma chance de... De... Acender De ocupar esse lugar De acender e de tomar o lugar dele É essa... É essa morte súbita Que vai... Que vai desenrolar a história Só que... É... O livro vai por caminhos muito diferentes E... E eu não sei explicar o que eu quero falar Mas... É... Nesse percurso O livro... O que você quer falar? Eu quero falar Que ele toma rumos completamente diferentes Ele começa nesse ponto Mas que ele vai desenredando Não sei como que eu falo isso Tem vários pequenos enredos no livro Ah, boa Tinha alguma coisa pra falar Que eu esqueci Que eu esperasse acabar de falar Sobre o título É... Enfim E tem mais alguma coisa? Você vai sentar? Vamos... Parte que a gente acha que não... A gente fala Não sei porque eu tô muito nervosa Eu tô falando tudo bem Ah, posso fazer uma sugestão? Eu tô com medo da bateria acabar A gente pode gravar a despedida Porque aí se ela... Ah, vamos Se ela te acabar no meio Pelo menos já tem... Como é que é a despedida? Não sei, geralmente eu falo Então é... Ah, então é isso Eu espero que o vídeo tenha sido... Blá, 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 blá Que você tenha se interessado pelo livro Você tem uma desinvoltura Mas você tem que falar alguma coisa Você tem que se despedir também Ah, então Tá, vamos começar Deixa eu pensar Eu não pensei nisso Não, vou pensar que é... Eu também não Agora que me ocorreu Quem é fã deve estar com inveja de mim agora Mas é isso Nossa, meus fãs Tchau Espero que vocês tenham gostado Minha presença Surpresa Surpresa Tchau Tá Personagens Não sei o que a gente falou no início Que eu gaguei muito Eu achei que era muito fácil Gente, é muito difícil É muito difícil O meu primeiro vídeo foi ridículo Foi ridículo Eu falava muito baixo E eu tava cheia de vergonha Pra mim sentindo ridícula Eu acho que ele vai ter falado muito baixo também Eu acho que vai dar problema Na hora de eu regular o som Porque eu falo muito mais alto que você É... Tinha uma... A do Clímax Que eu falei que tinha um Clímax depois do outro Que eu acho isso legal Você quer falar isso de novo? Sim, eu falei ruim Não sei, não lembro Ah, eu não sei também Eu já falei tudo o que eu queria falar Ah, eu não li aquele pedaço Leia, 77 Ah, eu falei, isso Aquela que decorou Beijos Eu não tô achando meu resumo Tipo, oi? Sim Eu vou falar então Seu cocota nerd offline Então eu separei esse trecho Que eu devo ter falado meio rápido Mas vocês assistem de novo E deixa eu ter alguma coisa mais... Já falei, já falei, já falei Eu acho que eu falei Eu acho que eu falei todas as minhas contas também Esperando ter sagrado o livro Como a gente me fez Não, não vai Não? Vou desligar então Tá Sério, você tem que ler o livro Você tem que ler o livro? Esquece essas resenhas que estão falando Que o livro é uma merda E que a J.K. Rowling Só serve pra escrever fantasia Porque, sério Esse livro é incrível Acho que são pessoas que... Enfim, não sei o que dizer sobre essas pessoas Esquece essas pessoas Elas não são foco Leia o livro Sim